Provérbios Chineses Hoje trazemos citações de uma cultura milenar, forjada através de séculos de experiências e aprendizados. A China é um país de dimensões continentais com uma história milenar riquíssima, que apesar da evolução e avanço das gerações, mantém a sabedoria popular transmitida através dos provérbios e ditados populares. Os provérbios chineses falam de conhecimento, perseverança e lições que se enquadram em nosso cotidiano, trazendo ensinamentos que ultrapassam os limites do tempo. A maioria de seus provérbios tem como característica principal a transmissão didática da cultura chinesa, seus costumes e valores. Os provérbios e ensinamentos antigos podem ser uma boa fonte de informação sobre os valores éticos chineses. Demonstram comportamentos do dia a dia e também os elementos valorizados pela cultura. Podemos tratar os provérbios chineses como sábios conselhos para o nosso cotidiano, repletos de uma abundante sabedoria milenar. Por favor, antes de começar, deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso ajuda a gente demais. Ajuda mesmo! Isso nos motiva a trazer cada vez mais novidades aqui. Confira agora a nossa seleção de provérbios chineses, feita especialmente para você. Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Os nossos desejos são como crianças pequenas. Quanto mais lhes cedemos, mais exigentes se tornam. Há três coisas que jamais voltam. A flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. O aprendizado é como o horizonte, não há limites. Quem abre o coração à ambição fecha-o à tranquilidade. Meia-verdade é sempre uma mentira inteira. Não importa o tamanho da montanha, ela nunca poderá tapar o sol. Cem homens podem formar um acampamento, mas é preciso uma mulher para se fazer um lar. Um homem sábio aprende mais com uma pergunta tola do que um tolo com uma resposta sábia. Vitória sem luta é triunfo sem glória. A preocupação nunca venceu o destino. Espere o melhor. Prepare-se para o pior e aceite o que vier. O medíocre discute pessoas. O comum discute fatos. O sábio discute ideias. A juventude não é uma época da vida, é um estado de espírito. Lembre-se que grandes realizações e grandes amores envolvem grandes riscos. Fracassar não é cair, é recusar-se a levantar. Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. O homem só envelhece quando os lamentos substituem seus sonhos. Limitações são fronteiras criadas apenas pela nossa mente. A derrota só será uma bebida amarga se concordarmos em tragá-la. Conhecimento vem de seu instrutor. Sabedoria vem de seu interior. Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo apenas de ficar parado. A gente todos os dias arruma os cabelos. Por que não o coração? As más companhias são como o mercado de peixe. Acabamos por nos acostumar ao mau cheiro. O maior adversário não é o oponente. E sim você mesmo. Lembre-se de cavar o poço, bem antes de sentir sede. Sem a experiência nunca teremos o conhecimento pleno. O burro nunca aprende. O inteligente aprende com sua própria experiência. E o sábio aprende com a experiência dos outros. Quem quer colher rosas deve suportar os espinhos. O passado é a história, o futuro, o mistério. E o presente, uma dádiva. Procure acender uma vela em vez de amaldiçoar a escuridão. Sem o fogo do entusiasmo, não há o calor da vitória. Visão sem ação é sonho. Ação sem visão é pesadelo. Jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Uma pedra preciosa não pode ser polida sem atrito. Tampouco você pode ser aperfeiçoado sem provações. A persistência realiza o impossível. Me diga aqui nos comentários a sua opinião sobre os provérbios chineses. Qual deles mais fez sentido para você? Aproveite e me diga também, qual outra cultura ou personalidade você gostaria de ver aqui no nosso canal? Por favor, clique em gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para maiores novidades. Ajude-nos a criar mais conteúdos como este. Obrigado pela sua atenção.